Quinta-feira movimentada de negócio fechado no Flamengo, Benfica dizendo sim para a venda de Everton, Cebolinha e Mengão, tendo chance de ouro pra contratar o Paulinho. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que está assistindo aqui o canal e não é inscrito. Botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante pra nós. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês. Vou começar o vídeo já falando sobre o final de uma confusão aí, que foi a renovação do lateral direito Mateuzinho. Não havia uma confusão junto lá do Londrina, porque o Flamengo teria que pagar um percentual pro Londrina e daí o Flamengo tava meio que atrasando a renovação do Mateuzinho. Nesse embrólio, o Londrina chegou a entrar na justiça, pedindo pra que o Flamengo anunciasse de forma oficial a renovação do Mateuzinho e tal. Não saiu o veredito da justiça, porém, o Flamengo hoje já anunciou aí a renovação de contrato do jovem Mateuzinho até dezembro de 2026. O jogador vai estar no Mengão aí, agora de contrato renovado, o lateral direito Mateuzinho. Existem outros três jovens que estão pra ter o contrato renovado também. São eles, o Lázaro, o Vitor Hugo e o João Gomes. Mudando de assunto, falar aqui sobre Michael. E eu desejo aqui todas as minhas forças e as minhas condolências aí ao Michael. Infelizmente perdeu aí a mãe na tarde dessa quinta-feira e a gente tem um carinho, um respeito muito grande por esse cara que é um ser humano sensacional. Então eu desejo aqui todas as minhas forças, todas as minhas condolências, o meu abraço aí ao Michael e também à família dele. Vamos trocar o assunto aqui, vamos falar sobre mudança no Flamengo. Isso porque no próximo domingo contra o Fortaleza o técnico Paulo Souza não vai ter nem Gabigol que está suspenso porque levou três cartões amarelo e nem Jorge Ander Rascaeta que está servindo a seleção uruguaia. Então a situação é basicamente a seguinte. O Jorge Ander Rascaeta que está lá servindo a seleção uruguaia ele vai desfalcar ali o meio campo. O Gabigol estava até fazendo essa função ali de meio armador. Mas como não vai ter nenhum nem outro, o técnico Paulo Souza vê como opção Andres Pereira. A ideia dele que inclusive chegou a conversar com a sua comissão técnica era de antecipar o Andres Pereira, colocar o Andres Pereira mais na frente antecipado e colocar dois volantes ali fazendo a contenção do meio campo. O Andres Pereira já jogou nessa posição pelo PSV e fez alguns jogos na base do Manchester United também nessa posição. Os passes, a qualidade do passe e a facilidade de ler o jogo pode ser aí uma arma muito boa que o Paulo Souza pode usar a favor do Andres Pereira para escalar nessa posição de meio armador. Seria uma mudança até que forçada pelo próprio técnico, já que não vai contar com o Jorge Ander Rascaeta. E eu vejo o Andres muito mais jogando como meio armador do que como um segundo volante. Se você for pegar assim, eu acho que o Andres ocupa muito bem a parte da frente do campo. E por ter um passe bom, pode ser que dê certo. Torço muito que dê certo. Vamos mudar de assunto, falar sobre Everton Cebolinha, depois eu falo sobre a situação do Paulinho. A situação do Everton Cebolinha, galera, é basicamente a seguinte. O jogador está lá no Benfica, a gente já vem falando sobre isso há bastante tempo, ele está com uma prateleira lá de jogadores que o Benfica já decidiu que vai negociar na janela. O Benfica já tomou essa decisão, já está tudo certo. Nós vamos negociar esses caras e tal. Então, meio que sem rever a volta, o Benfica realmente vai negociar o Everton Cebolinha, também vai negociar o Grimaldi e mais uns jogadores por lá. E a situação é basicamente a seguinte. O Flamengo está atento ao negócio. E o Benfica já disse sim, que quer vender o Cebolinha. Inclusive, já colocou o preço, 75 milhões de reais. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Na sua opinião, é uma boa o Flamengo pagar 75 milhões de reais pelo Everton Cebolinha? O Benfica está disposto a fazer o negócio. Antigamente era só especulação. Agora não, agora tem o sim do Benfica. 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, 75 milhões de reais. É o valor que o Benfica quer no Everton Cebolinha. Daí eu pergunto, torcedor que assiste aqui o nosso canal, que vê aqui os nossos vídeos. Você é a favor ou você é contra a compra do Cebolinha em definitivo? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para o nosso trabalho. O teu comentário é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Vamos trocar o assunto aqui? Vamos falar agora sobre Paulinho, ex-jogador do Vasco, que está em final de contrato lá com o Bay Leverkus e não está muito andando para poder renovar o contrato. O que é o Paulinho? O Paulinho é um jogador jovem, da mesma geração do Vinícius Júnior, e por muito tempo teve essa discussão. Quem é melhor, Paulinho ou Vinícius Júnior? Quem é melhor, Paulinho ou Vinícius Júnior? Quem é melhor, Paulinho ou Vinícius Júnior? E daí o Vinícius foi na época para o Real Madrid e o Paulinho foi para o Bay Leverkus e o Vinícius chegou a jogar no Real Madrid Castilha e tal, e depois o Vinícius despontou assim de uma maneira grande lá no Real Madrid, enfim, está lá até hoje fazendo muito sucesso. E já o Paulinho sofreu com lesões e tal, foi campeão olímpico agora com a seleção brasileira, se valorizou muito inclusive na Olimpíada o jogador. As informações que vem de lá é que o Bay Leverkus não pretende renovar o contrato do jogador, que termina no final já desse ano, 2022, isso já termina no meio de 2023, é isso, no meio de 2023. E daí a partir do final do ano ele pode assinar um pré-contrato. Ele falou que está entrando no último ano de contrato, não está aparecendo que eles vão renovar por lá, o esporte de Portugal está de olho no jogador e pode ser um jogador para o Flamengo colocar aí em seu radar. Por quê? Quando o contrato do jogador vai acabando, o valor da multa rescisória dele tende a ir diminuindo. Por quê? O clube precisa vender o jogador rápido se não for renovar. Porque se acabar o contrato, o jogador sai de graça e o clube não ganha absolutamente nada. Então o Flamengo pode aproveitar essa oportunidade que o contrato dele está acabando e ir lá no Bay Leverkus tentar conversar lá com os alemães e tentar trazê-lo para o Flamengo. Não é a pior das hipóteses do Flamengo tentar fazer isso agora, inclusive, na janela do meio do ano. Isso porque, como eu disse, é o último ano de contrato do Paulinho, a multa dele já não é mais aquele valor astronômico e se o Bay Leverkus não tem interesse em renovar com o jogador, deve não dificultar a saída. E é melhor você liberar o jogador agora e conseguir recuperar parte do seu investimento, conseguir colocar mais um dinheiro no caixa, conseguir mais um dinheiro em cima dele, do que você segurar o jogador e daqui a seis meses o jogador já poder assinar um pré-contrato e sair de graça. O esporte, como eu disse, esporte de Portugal, está de olho no atleta, está atento aos movimentos do mercado. Vamos ver como é que vai ficar. Mais de 41 mil ingressos vendidos para Flamengo e Fortaleza, sábado, no Maracanã, 4 horas da tarde. E, ó, você pode ganhar uma camisa oficial do Flamengo nesse jogo. Eu posso, Flazoeiro? Pode. Como? Baixando o aplicativo Flazoeiro. No aplicativo Flazoeiro você encontra todas as notícias do Flamengo. Além de todas as notícias do Flamengo, você também encontra, preste atenção, você também encontra o Bolão. O que é o Bolão? Você dá o palpite no jogo. Se você acertar o palpite e o Flamengo ganhar o jogo, você concorre ao manto do Mengão. Pode ser o manto 1, o manto 2, o manto 3 ou o manto de goleiro. Chega na sua casa, beleza? Então, ó, baixe agora o aplicativo Flazoeiro, vai lá na aba Bolão, dá o seu palpite e cruza os dedos, beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito em nosso crescimento. Como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like e muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, vocês já sabem. Já sabem, né, molecão? É nóis! Valeu, rapaziada!